Fissura labial ou lábio leoporino é o nome dado a malformação do céu da boca dos bebês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 600 partos, uma criança brasileira nasce com esse problema. Hoje, foi debatido aqui em Natal melhorias para esses fissurados. Siderlei nasceu com fissura labial, que é uma má formação que altera a anatomia do céu da boca. Com o tratamento correto e cirurgias realizadas no estado de São Paulo, ele não convive mais com o problema. Esse tratamento é multiprofissional, porque necessita de vários especialistas da área de saúde. Existe a orientação para a época da cirurgia plástica, a época do tratamento fonoaudiológico, para a reabilitação de voz. Existe o passo a passo e quando a gente consegue fazer isso, aí requer muita paciência da família, porque é um tratamento de longa duração, então nós conseguimos isso. A má formação pode interferir na fala, na audição, na deglutição e até na respiração das crianças. A Associação de Pais e Amigos dos Fissurados do Rio Grande do Norte surgiu há cerca de um ano e busca dar assistência para as famílias que convivem com a fenda palatina. E para discutir o assunto, autoridades e representantes da APAFIS estiveram aqui na Câmara Municipal. A APAFIS tem cerca de 200 associados, onde 40% vem do interior do estado. Queremos trazer aqui o debate para que a opinião pública também possa participar conosco e juntos buscarmos soluções, parcerias e que Natal, principalmente Natal, que é a capital do estado, possa ter o seu centro de reabilitação. E que tantos fissurados não precisem se deslocar para outros estados, para outras localidades. As lutas começam desde a nossa sede própria até o centro de reabilitação, que é o sonho. Outras lutas nossas, é uma casa de apoio, para que as pessoas que se deslocam dos municípios, dos interiores, que venham para essa casa de apoio. Segundo a coordenadora de promoção à saúde da CESAP, a Secretaria de Saúde do Estado oferece programas para atender essa população. Tratamento fora do domicílio, para aquelas pessoas que precisam fazer a cirurgia. E hoje a gente caminha para Pernambuco e também para São Paulo. Além disso, tem o tratamento ambulatorial de continuidade, que não é ir lá e fazer uma cirurgia, é o retorno para esse complemento desse tratamento. Ações como essa vão ajudar pessoas como o pequeno Nicolas. Ele tem apenas um ano e cinco meses e passou por três cirurgias. A sua mãe ainda busca realizar outras três para resolver a má formação. A gente procura o melhor atendimento, mas é um pouco difícil quando a gente vai marcar, entendeu? É sempre um pouco complicado. Quando eu estiver com 17, 18 anos, ainda tem cirurgia. Foi o que o cirurgião me explicou.